Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. Preparem a pipoca porque a polêmica na família Miranda continua. Depois de Gretchen se pronunciar sobre a treta filha, Jenny Miranda, e a neta Bia, que teve um rápido afer com Adriano Imperador, parte do núcleo familiar está rompida, Tammy se pronunciou insinuando que ela não era sua sobrinha. Isso porque Jenny é adotada. Tammy não quer mais que a mãe da possível futura PO ou use o nome de Gretchen em trabalhos, Jenny logo reagiu. Como que minha mãe diz que tem sete filhos e agora eu não sou mais? Tammy quer proibir de usar meu sobrenome, existe um processo de adoção, estou sendo injustiçada, vão me devolver? Eles tinham consideração comigo até ontem, e do nada, eu e a Bia viramos ninguém. Eu não sou filha e a Bia não é neta. Tudo isso vindo de Tammy porque até agora minha mãe não falou nada, Jenny disse que Tammy quer se aparecer de alguma forma. Vamos entender o caso, a confusão começou quando o jornal extra revelou que Bia Miranda estaria vivendo um caso com Adriano Imperador. Segundo o portal, o ex-jogador e a jovem teriam ficado há algumas semanas e decidiram ver o que rola, sem exposições. A notícia ainda dizia que Gretchen não aprovava o relacionamento de maneira alguma, não por conta da diferença de idade, mas por conta da fama de Adriano. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.